Eu poderia resumir essa resposta em apenas Oi, eu sou Carly Marques e eu sou fotógrafa. Mas por trás da minha lente existe muito mais. Não é só uma pessoa que aperta um botão e faz foto bonita. A fotografia começa como um sonho, depois se torna objetivo e por fim, após muita batalha, se torna profissão que escolhemos para a vida. Por trás da minha lente existem sonhos, sentimentos, muita vontade de ser reconhecida por meu trabalho, de ser respeitada e de levar o meu conhecimento para o maior número de pessoas. Aos seus olhos existe só uma foto, mas aos meus olhos existe uma estrada longa a ser percorrida até eu conseguir tudo o que eu quero. É isso que existe por trás da minha lente. Aos seus olhos se torna para a minha lente. Aos seus olhos se torna para a minha lente.